A população de Linhares e região agora podem ter maiores esperanças de que alguns setores do Hospital Rio Doce irão voltar a funcionar, como os 20 leitos do SUS, a UTI neonatal e o setor de maternidade de alto risco, que estão fechados há quase um mês por falta de verba. Na última sexta-feira, durante uma reunião realizada entre a direção do hospital e as partes competentes, ficou acertada a questão da dívida do Governo do Estado da Saúde para com a unidade. Bem, nessa reunião em que participou o secretário de Estado da Saúde, participou a secretária do SECONTE, que é a Secretaria de Controle e Transparência do Governo, o procurador do Ministério Público de Contas, a direção do hospital e a Câmara, representada por mim também. Foi uma reunião muito boa, até porque o Governo do Estado reconheceu de alguma das suas dívidas, alguma das falhas da mesma maneira, em que nós verificamos que havia algumas falhas nos contratos firmados do Hospital Rio Doce para com o Estado. Alguns pagamentos já foram efetuados, por exemplo, ia parar a cardiologia toda, a cirurgia cardíaca, sexta-feira também. Esse dinheiro nós conseguimos e já foram pagos, já foi pago aos cardiologistas e já estão trabalhando. Então, nós estamos conseguindo, com essas reuniões, botar em dia. Segundo o diretor clínico do Rio Doce, pelo menos quase a metade dos seis milhões de reais que o Governo do Espírito Santo deixou de repassar nos últimos meses foi liberada. Eu estou fazendo levantamento dos valores entre o que nos pagaram semana passada e o que falta a pagar. Nós podemos calcular quase metade dessa dívida já foi sanada, o que dá um novo fôlego. Agora nós temos problemas, nós temos problemas que não adianta só pagar o atrasado, filha. Eles têm a ver o compromisso, foi isso que nós pedimos, de eles pagarem em dia. Porque se eles não pagam em dia, eu não tenho como manter os profissionais aqui. Além do dinheiro da dívida que o Estado deve ao hospital para arcar com as despesas dos setores que ainda continuam fechados, a direção daqui do Rio Doce também tem outra preocupação, que é com a contratação de pediatras. O mercado, além da oferta e da procura, existem poucos pediatras no mercado. Nós colocamos já oferecendo empregos para pediatras a nível de toda a jornada do país. Nós estamos pagando cerca de R$ 9 mil por mês aos pediatras para ficarem na Altim. E mesmo assim não estamos encontrando não, porque eles chegam aqui com R$ 9 mil e tem lugar que pagar R$ 10 mil. Se a gente oferece R$ 10 mil, eles já vão para onde tem R$ 11 mil. Então a dificuldade de profissionais, se nós não temos um caixa, se nós não temos um dinheiro para pagar em dia, nós vamos ficar por fora desse leilão. Por enquanto, os setores continuam fechados. Cardia não falou quando irão voltar a funcionar, mas deixou claro que as negociações feitas na semana passada foram positivas. Fiquei muito satisfeito, pelo menos com o comprometimento por parte do governo do Estado em tentar ajudar. Nós já estamos refazendo os contratos e eu espero que muito em breve, mas muito em breve mesmo, a população de Linhares não sofra mais nesse aspecto da saúde. Enquanto isso, os pacientes de Linhares e região, que dependem de atendimento nos setores, continuarão sendo transferidos para hospitais da Grande Vitória. Tchau.